Olá a todos! Happy Halloween! Bem-vindos a mais um vídeo no Lipstick Fashion by Sandy. Estamos na altura de mostrar assim os nossos dotes artísticos ao máximo, que eu não tenho. Hoje eu vou falar muito rapidamente sobre algumas coisas de decoração para o Halloween. Algumas coisas que eu decidi adquirir. Talvez não para este ano em específico, mas para uma futura oportunidade de festa temática. E eu gostava muito de partilhar isto convosco, porque eu não vejo assim muitas coisas sobre isto cá, em youtubers portugueses. Obviamente que eu desde pequenina, pronto, não muito pela cultura do Halloween, que não é nossa e não é portuguesa, mas porque nós cá pedimos é os chantinhos, na véspera do dia 1 de novembro. Os chantinhos para guloseimas, que é o Trick or Treat, que se conhece na América, na verdade, doçura ou travessura. Pronto, e nós não tínhamos muito esse hábito de nos mascararmos nesta altura. Nós temos o Carnaval para isso, mas desde que comecei a ver mais filmes americanos, essas coisas assim, a perceber o que é que se fazia nesta altura, na América e em alguns outros países, comecei a gostar bastante da ideia e vêsse máscaras de tudo e mais alguma coisa. Eu não sou profissional de maquiagem, eu não tenho assim um grande talento desenvolvido, especialmente nesta parte de caracterização, porque é mais para caracterizar, é mais para usar outro tipo de produtos, inclusive, mas vou tentar arriscar qualquer coisa, não neste vídeo. Vejam o próximo. Mas em termos de decoração, a decoração é uma coisa que também sempre me fascinou bastante. As abóboras, as blusas, as coisas alusivas ao terror, aos filmes de terror. Portanto, eu decidi adquirir algumas coisas. Também adquiri alguns produtos, eventualmente para maquilhagem ou caracterização, porque é uma coisa que também me interessa e que eu quero desenvolver, mas não são aqueles produtos ainda bem profissionais, digamos assim. São aquelas coisas mais, aquelas marcas mais conhecidas da internet e tudo mais, que eu tinha curiosidade de experimentar apenas isso. Mas pronto, sem mais demoras, eu ainda não tenho tudo aquilo que eu pedi. É uma verdade, é a pena, mas vou ter que gravar assim, porque está a chegar a altura. Vou gravar com aquilo que eu tenho, em termos de acessórios possíveis para o Halloween, mas também artigos de decoração, que fazem parte. Vamos então a eles. Primeiros, estas duas coisas que aqui estão, isto vem de ser toda a parte. Obviamente que é um objeto de pilhas, que nós ligamos depois aqui e dá uma luzinha. Ele tem pilha neste momento e a pilha é nova, mas ele por algum motivo não está a funcionar. Mas eu também não me interessa muito legal, porque a luz dele também deve ser super fraca. Mas achei imensa piada. É fofinho e vai fazer parte da decoração. É um cantinho qualquer da casa, do quintal ou da entrada na rua. Foi uma loja que há no Ariero, que é muito grande. É uma espécie de loja dos chineses, mas não trabalham lá chineses. Nunca vi lá chineses. Não sei se os donos serão eventualmente chineses. Mas é uma casa enorme que fica ao pé da estação do Ariero, a estação de convóis do Ariero. E pronto, eu aproveitei e acho que até vou comprar mais no futuro, só que vou experimentá-lo na loja. Ao contrário do que eu fiz com este. Este candeeiro eu comprei numa loja que eu julgo que seja concorrente ao Ikea. Que é esta aqui, a Gizek. Eu não encontro esta loja em muitos sítios, mas ao pé da minha casa há. E tem imensa coisa de mobiliário, de decoração. Está cheio de coisas também agora para o Halloween e já para o Natal, porque já se vê. Obviamente que nesta altura. Mas pronto, ainda é cedo. Mas isto está calor, faz-me imensa confusão. Mas pronto, eles têm que vender, não é? E pronto, não, na altura do Halloween já se vê essas coisas. E eu vi isto, não propriamente por ser Halloween, mas porque é giro para pôr junto à lojareira. Tenho a felicidade de ter uma lojareira em casa e tenho espaço para decorar com algumas coisas. E isto fica lá mesmo perfeito. Às vezes nem acendo o candeeiro, muito menos a luz do teto, mas nem o candeeiro ao lado do sofá. Às vezes agora é só isto que eu acendo e pronto. E já dá alguma luz para a sala para ver Stranger Things, como aconteceu na passada sexta-feira. Pronto, para ver séries e pronto. Não sei se dá para ver por causa da claridade, isto é ruim, é no escuro. É piras, mas ele faz o efeito de... A luz treme um bocadinho como se fosse realmente uma vela acesa. Eu acho que é espetacular. Foi uma excelente compra. Estas partes pretas são de metal. Aqui em baixo já é plástico. Mas... Isto é muito engraçado. Espero que não se estraga. Estão depressa porque achei este artigo mesmo muito giro. E vinha assim nesta caixinha. Portanto, em 34 centímetros. Esta abóbora eu já não me recordo muito bem se foi 2 euros ou alguma coisa assim. Este artigo também foi 9,99 este candeiro. Não é um candeiro, é uma lanterna. Esta lanterna foi 9,99. Não foi nada caro. Esta lanterna tinha realmente que a trazer. Ainda na onda da decoração. Eu decidi comprar também para a lareira. A pensar na lareira, mas... Poderá servir para uma mesa, por exemplo. Comprei também da Amazon. Já não me recordo quando é que foi, mas sei que foi barato. E é esta toalha rendada. Isto é mesmo uma espécie de renda. Que tem o efeito de teias de aranha. Ele faz assim umas pontas. Eu vou tentar mostrar isto em condições. Isto na lareira fica espetacular. Se eu tivesse a certeza que os meus gatos não subiam para lá e não arrastavam as coisas que ficam por cima da lareira com isto nas unhas, não é? Eu até arriscava pôr, mas... Não sei. Vou pensar no método. Eu acho que isto é giríssimo. Tem estas pontas assim mesmo em forma de teia de aranha. Faz aqui nas extremidades. É mais comprido, como podem ver. E isto fica giro, mesmo giro. Talvez por cima das portas. Pendurado. Para quem tiver assim também a parede cortada, não é? Fazer assim aquelas abas. Também deve ficar muito giro pendurado. Assim numa grande sala para uma festa. Eu pensei mais na lareira, sinceramente. Eu acho isto espetacular. E não foi nada caro. Comprei através da Amazon UK. Que pronto. É sensivelmente mais caro. Mas eu acho que em termos de portos não é assim tão mais caro quanto isso. E eu só não mandaria pela .com porque é América e se as coisas são um bocadinho, excedem uns 20 euros ou são um bocadinho mais pesadas, é um problema na ofanga. Não quero. A partir de agora é sempre ok. E o último artigo de decoração, pelo menos que eu me lembro, que eu acho que não tenho assim mais nenhum para mostrar. Sem ser bonecos, não é, de lute crates e sem serem assim, foi este que eu decidi que vou pôr à entrada da minha casa. Posso pôr já amanhã. Que é esta coisa. Que ela até vem sem nenhum nó aqui. Mas eu acho isto espetacular. Eu já os basto. Portanto, isto começa por ser assim uma espécie de ligadura vermelha. Como se estivesse tingida de sangue, não é? Que tem uma placa. Ah, também tem aqui para pendurar, se eu quiser. Que tem uma placa que diz isto. Não é brutal? A sério? É uma seta com umas mãos aqui. Muito ao estilo, tipo Walking Dead. Muito bom. Muito bom. Eu vi isto e pensei assim. Yes! Yes! Isto é para pôr de lado. Apontar para a porta da casa. Vai. Vai ter que ser. Penso que já é o suficiente para dar assim um toque engraçado às coisas. Depois o resto, a comida, os outfits, a maquilhagem, tudo fariós. O resto do trabalho, não é? Mas era só, mesmo assim, uns itens que eu queria vos mostrar. Eu já não me recordo quanto é que isto foi. Portanto, aqui a toalhinha preta de renda para a lareira foi 3 libras e 69, portanto, 4 euros, vá. Uns 4 euros, porque a libra está um bocadinho mais alta que o euro. Sempre esteve, não é? Às vezes um bocadinho mais, com mais significância, outras vezes nem por isso. Mas deve ser uns 4 euros, mais ou menos. Portos. Tinha 4 euros de portos, portanto, isto ficou uma volta, isto ficou 8 euros e 99. Mas eu acho que vale a pena porque é um item único e quando se puder usar num móvel branco, por exemplo, também, fica, isto faz um efeito, contrastes, cores, isto faz um efeito brutal. A toalha está muito, muito bem feita. E aqui a tabuleta do Enter If You Dare foi, deixei-me cá ver também, 3 libras e pouco com os portos. Ficou, ficou em 8 euros. Pronto, mais ou menos a mesma coisa. Eu gosto tanto destas coisas, de sério, eu não sei o que é que vocês acham, mas eu adoro Halloween. Adoro ver pessoas a mascarar-se, adoro a parte criativa das pessoas no Halloween para pensarem o que é que se vão vestir, como é que se vão maquilhar, como é que vão pôr a casa. Acho giríssimo. Em termos de adereços, sempre tive, assim, muitas coisas. O item, assim, recente que eu tenho é isto. Este chapéuzinho que tem um gancho enorme, super forte, super resistente, que também comprei naquela loja do Agueiro. Tem aqui estas costelas desenhadas, tem este lacinho de renda e, pronto, é uma coisa minha feita que nós podemos fazer, pronto, se arranjarmos depois aqui o print e tudo mais. É muito fácil de fazer, é uma ideia, mas eu, como não tenho assim muito tempo atualmente, não me dedico assim muito a estas coisas. Tenho aqui umas lancholas também. E pronto, e decidi comprar porque, não vai, achei pequenino, fofinho, é uma mini cartola. Eu adoro cartolas, tenho um enorme, um fico enorme na minha cabeça, mas eu tive que, tive que ficar com ela. Não foi cara, portanto. E também, em termos de adereços, adquiri aqui esta peruca de 10 euros, já há um tempo. E não me arrependo dela, porque ela é espeta de par. Tem uma franjinha, como podem ver. Tem uma franjinha. E tentar pôr isto na cabeça, é um pincel, porque eu ainda assim tenho... Agora tenho o cabelo mais curto, se calhar, se calhar é mais fácil, não sei. Mas é super macio, isto é tudo sintético. É super macio, depois dá para usar. Julgo eu, ainda não experimentei usar máquinas nenhumas com isto. A prancha e essas coisas, não tentei usar nada. Mas eu faço sempre isto assim, para ela ter sempre assim uns jeitos. E, já, estou curiosa para experimentar. Para ver como é que eu fico. Porque, não sei, se calhar... Se calhar até nem um que ficava. Mas vamos ver. E depois, arranjei aqui, estas unhas, assim, holográficas. Porque eu quero tentar fazer uma coisa... Tenho uma ideia em mente e, então, acho que... Espero que dê para vocês verem. Assim, meio holográficas, portanto, entre o azul e o roxo... Eu fiquei apaixonada por isto. Espero que dê para ver. E pronto. Já sabem que isto tem nas lojas de chinês, ou o que seja. Custou um euro e pouco mais. Depois arranjei também... Umas... E, por acaso, isto tem uma duração enorme. Umas lentes de contacto. Umas lentes de contacto. Desta caixa aqui, que é... Comprado na Amazon. Cosmo Halloween Crazy Lenses. E as lentes são, assim, brancas. Eu estou super curiosa para experimentar isto. E não tenho medo nenhum de experimentar lentes de contacto. Isto só expira em 2021. Maio de 2021. Eu não confio muito nestas coisas. E, sobretudo, se nós abrirmos. Se nós abrirmos isto, dura para aí dois meses. Se tanto. Se tanto. Portanto, eu tenho que estar sempre hidratado, não é? Mas eu tenho, por acaso, uma caixinha. E é isso que eu depois vou fazer. Vou pôr naquela caixinha com o líquido. E eu tenho umas ideias engraçadas. E o que é que vocês pensam? Era bom que eu conseguisse ter tempo para criar aquilo que eu tenho em mim. Depois comprei também pela Amazon. Que vem aqui nesta caixa. Royal Mail. Que é da Sinozaru. Sinozaru. Sinozaru White Blank Blanco. Portanto. Eu não sei se vou chegar a usar isto. Porque. É suposto ser. Isto é mesmo made in UK. Fabricado mesmo no Reino Unido. Portanto. Isto é uma tinta facial. Maquilhagem básica. No tom. Very white. Como podem ver. Não sei se vou usar. Mas isto, pelos vistos, dá para outras. Dá para mais tarde. Isto vem bem selado. Portanto ainda vai durar aqui um tempo. Eu acabei de tirar aqui isto porque isto não está colado. Portanto isto cai. Portanto. Está selado. Está selado. Em plástico. E vai ficar gordidinho. A última sugestão que eu vou fazer é prestar nas postiças. É ridículo. É a única altura, eu acho, quando quero recriar uma personagem. Quando quero fazer assim uma coisa diferente. Mas diferente de uma maquilhagem de dia. Diferente de uma maquilhagem de noite. Uma coisa completamente à parte. Para entrar num outro mundo. Só aí, eu não me importo de usar pestanas postiças. Por norma. Eu sei que as minhas pestanas não são grande coisa. Eu mesmo pondo uma boa máscara. E reforçando essa máscara. As minhas pestanas não são muito grandes. São... Não são muito longas. Não são muito longas. Ficam volumosas. Mas não são muito longas. E não são muitas aqui em baixo. As pestanas inferiores. São quase inexistentes. Mas eu ainda assim não... Não costumo usar. Pronto. Gosto de tentar evidenciar mais aquilo que eu tenho. Que é pouco, mas eu tenho. E... Só uso pestanas postiças em ocasiões muito especiais, muito diferentes. E eu recomendo muito... De todas aquelas que eu já usei, que eu vou usar. Quando uso, eu tenho usado estas individuais da Primark. Que tem vários, vários tamanhos. Cada linha é um tamanho diferente. Eu gosto muito disto. Isto dura o dia todo. É muito, muito bom. Muito bom. São muito, muito boas. E são bonitas. Dão um olhar mais bonito. São realmente... Dão um realce ao olhar. Quanto a mim, são as que dão um ar mais natural. Em relação às outras que existem. Que às vezes eu tenho que as cortar. Porque não suporto. Aquilo está muito carregado. Está muito evidente. Que é muito artificial. Estas individuais dão um ar muito, muito natural. Gosto bastante. Custam apenas 1,50€. São bonitas. Esta foi a minha última recomendação. Eu espero que se divirtam muito neste Halloween. Se não houver mais nenhum vídeo sobre o tema. Divirtam-se bastante. Maquilhem-se muito. Façam coisas muito bonitas. E partilhem essas coisas comigo se quiserem. Já sabem que eu tenho um Instagram. Tenho o Facebook. Tenho aqui o Youtube. E tenho o blog também. Portanto, procurem aí em baixo na descrição os links onde me podem encontrar. Ok? Deem um like no vídeo, por favor. Subscrevam ou passem a palavra. Subscrevam o canal. Gostava muito de partilhar mais coisas convosco. E tenho muitos vídeos em frente para vos mostrar. Para editar, para fazer. Espero muito que continuem. Desse lado, o canal continua a crescer. E eu agradeço muito também por isso. Um grande beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau. Ah! Que coisa tão engraçada. Será que eu posso entrar aqui? Happy Halloween, bitches!